O que tô pegando? Fome! Não, é filmagem mesmo. A Danúbia nunca vai poder reclamar que a gente fez uma surpresa pra ela. Nós mandamos o povo embora daqui, fechamos a parte de cima só por causa dela. Dá uma olhada que não tem ninguém aqui, ó. Não tem ninguém. Não é verdade, André? É verdade. A gente conseguiu fazer um negócio inédito. A gente deixou aqui um negócio privado pra ela se desprivar e mostrar tudo que ela fez de bom pra nós sem ter que compartilhar pros outros. E ela então desfaz da gente. Mas então já acabou a festa, porque não tem nada pra mostrar. Olha. Para de fazer boca torta. Se eu for bate, se eu for comigo. Soco bate, é? Hã? Amigo, traz mais uma coca pra mim, por favor? Coca? Coca! Coca! Eu quero coca! Tá vazio! O que você quer pra pôr no limão aí? Não tá vazio, não. Tá cheio ainda. Não me queim. Deixa eu tomar o meu morango. Sossegada, por favor. Faz o biquinho do sorvete. Você vai tomar uma barriga de morango? Não, vai derrubar. É que ela foi legal. Faz uma coca. O que que é? Tá derrubando? Tá derrubando, pô. Pior, isso eu deveria ter que eu trair mais uma coca lá pra eles. O que eu tô falando fazer? Olha lá. Tira o copo daí, Andres. Tira o ful daí. Tira o copo. Pra ele ver. O copo. Olha o desgraça pelada. Desgraça pelada. Olha lá, o Eita rindo pela primeira vez. Tem que filmar. Tá bem dele quebrado, olha. Ele até parou. Aí ele tem quebrado. Ele, ele... Ele tá com espinha aqui, parece que é um chip. Vai pagar então? Mostrando dinheiro? Vai. Foi. Então vai. Bico. Assim você estraga o clima. Então tá, não vou fazer. Fala a vontade. Tira a roupa então, Andres. A vontade. A vontade? É. Eu tava achupadinha, não? Certo, não. Peraí, eu escondo e tava te perguntando. Por que eu tava perguntando? Obrigada. Você tava perguntando pro Edson, onde lia depois tá aqui? Vixi. Seu combate, seu combina, seu combate. Com essa música, só no de Deus do Andai. Oi? Se todo mundo fala, hein? Eu sabia que eu comprei um CD do Fofão? De novo. Eu comprei um CD do Fofão ao vivo. Tá bom, Ali? Não. Aí ele trouxe Coca-Cola com gelo e limão e levou a minha cerveja. Faltou você, faltou você. Eu não faz isso, mano. Eu não faz isso, mano. Sabes, é chancelata. Sabes, é chancelata, sim. Ih, não tem essa chancelata. Pode fazer essa pipalinha. Tá pegando o Edson, chupando? Ué, Edson. Ué, Edson, você tava bujando isso daí? Deixa eu dar uma chupada. Tá babando o negócio aí. Eu vou chupar o Danubia. Olha, gente, eu vou chupar o Danubia. Nossa, o Danubia tá gostoso. Você gostou de chupar? Alguém mais quer? Eu quero. A Danubia tá oferecendo. Ah, você quer? Eu quero. Eu quero. Imagina isso. Ah, mas imaginei que fosse azedinho. Ah, mas você pode repensar. Tá acabando aí, filho. Mas é por causa do leite condensado que passou por cima. Deve ser, deve ser. Já volto. Não, mas você viu que o negócio tá tampado, né? Porque quando chupa assim, tá apertadinho pra passar no cano. Falta de uso. Falta de uso. Nossa, a gente tá passando aqui, ela já tá no fim, já. Gente, o céu. Olha, o dela já tá mais usada. O canudinho. O canal do canudo. E isso aqui, né? O que que é que você quer chupar? Você é louco, velho. Fala na câmera. O que você quer? Chega. O que você quer chupar hoje? Ele nunca é resposta. Você quer chupar o que hoje? Nada. Nada. Ah, então isso aqui é outra coisa. O que que você quer chupar hoje? Aí já chupiu da Danube. Não é verdade? Ele olhou pra cara dela, tá com cara que ele não dá. Ah, mas como é desagradar ficar um com a câmera na cara dos outros, né? Não, eu gosto.